Todo professor já passou por uma situação de achar, de repente, que a aula ficou chata. A gente vai tentar ver como é que a gente pode melhorar um pouco isso. Nesse novo ano do canal, a gente vai estrear aqui um quadro chamado Professor Digital, que a gente vai conversar sobre algumas ferramentas digitais que o professor pode usar no seu dia a dia, não só na aula online, na aula remota, mas também na aula presencial. Existem várias ferramentas muito legais que o professor pode usar e são ferramentas gratuitas que vão ser muito importantes no aprendizado do aluno. Antes de entrar nesse quadro, o Professor Digital, eu gostaria de dar um passo anterior, que é falar a respeito de um assunto chamado Teste Conceitual. E eu vou explicar um pouco a origem disso. O professor Eric Mazur é um professor da Universidade de Harvard, um professor de Física, uma das maiores universidades do mundo. Um professor muito bem avaliado, uma das melhores universidades. E ele leu um artigo de uma outra universidade do Texas, em que o autor daquele artigo, que os estudantes, mesmo tendo sido aprovados na disciplina de Física, eles não sabiam conceitos fundamentais da Física. O professor Mazur pensou o seguinte, bom, eu sou um professor muito bem avaliado, dou aula numa das melhores universidades do mundo, claramente os meus alunos são aprovados, são bons alunos, e claramente eles vão entender os conceitos fundamentais de Física. Então ele quis provar que aquela experiência daquele outro professor era uma coisa particular que não valia para ele. E ele resolveu aplicar esses testes conceituais. E qual não foi a surpresa dele, do professor Eric Mazur, quando ele constatou que mesmo na Universidade de Harvard, os alunos tinham dificuldades de entender conceitos básicos da Física. Embora esses alunos tinham sido aprovados, eles sabiam, por exemplo, enunciar as leis de Newton. Mas eles não sabiam exatamente o que significava a lei de Newton. Pegando um exemplo da lei de Newton que fala da ação e reação. Ele percebeu que, embora os alunos soubessem resolver os exercícios, aplicar as fórmulas, de fato eles não entendiam o conceito. Apenas apresentando um problema simples. Um carro grande, de uma grande massa, vem e se choca com um carro pequeno. No instante do choque, como que é a relação de força entre os dois? O carro grande exerce uma força maior? Essas duas forças são iguais? Enfim, o que acontece aí? E os alunos de fato não sabiam. E, assim como esse exemplo da lei de Newton, vários outros exemplos ele foi aplicando e ele começou a perceber que os alunos não entendiam, de fato, o conceito. Eles sabiam usar a fórmula, eles sabiam resolver exercícios. Mas quando isso acontecia numa situação cotidiana, ele não sabia transportar aquela fórmula para o mundo real. Portanto, ele não entendia a física. E a partir daí, o professor Mazur começou a aplicar e a desenvolver duas coisas. A primeira é o que ele chamou de teste conceitual. O que é o teste conceitual? É uma maneira de você propor situações para os alunos para ver se eles de fato entenderam o conceito. Não a fórmula, não o enunciado da regra, não o exercício que está no livro, mas sim o conceito aplicado na vida real. Então, ele começou a trabalhar essa questão dos testes conceituais. E uma outra coisa que o professor Mazur criou foi um mecanismo de trabalhar esses conceitos através da discussão entre os pares. A gente já abordou aqui no canal a questão dos níveis de experiência. Muitas vezes o professor, por ele ter muita experiência, por ele ter muita vivência naquele assunto, por ele ter trabalhado com aquilo ali, muitas vezes ele se torna um conhecedor inconsciente, porque ele tem dificuldade de entender qual é a dificuldade daquele aluno que está naquele momento da aprendizagem. E ele percebeu que os pares, ou seja, aquele colega que acabou de aprender aquilo, aquele assunto, ele tem muito mais comunicação, a comunicação dele é muito mais fácil com aquele aluno que está aprendendo do que muitas vezes o professor. Então, ele passou a instituir a instrução por pares. A instrução por pares é um mecanismo muito simples, o professor não precisa modificar a sua aula de uma maneira profunda. Enfim, ele não precisa fazer grandes coisas, grandes planejamentos. A coisa é relativamente simples. E como é que ela funciona? Vamos imaginar que você está dando sua aula, você está explicando, você mostra aplicações, mostra conceitos, mas aí você quer se certificar que o seu aluno está entendendo. Obviamente, quando você explica um conceito, é natural, alguns alunos vão ter mais facilidades, outros menos. Então, o que o professor vai fazer? Ele vai propor, ele vai parar a aula por alguns minutos, então ele não precisa fazer grandes alterações no seu estilo de aula, ele vai parar a aula por alguns minutos e vai propor um teste conceitual. E aí, a partir daquele teste conceitual, individual, que cada aluno vai responder por si, ele vai detectar o nível de compreensão do conceito. Então, ele não vai efetivamente propor um exercício, um enunciado, ele vai propor um teste conceitual, ele vai perguntar alguma coisa relacionada ao conceito. Então, vamos dar um exemplo. Na física, quando eu pego um objeto e atiro para cima, ele vai subir em um determinado ponto e aí ele começa a cair. Isso é da experiência cotidiana. Quando o objeto atinge aquele ponto lá no alto, o ponto de máximo dele, a maior altura dele, qual é o valor da aceleração naquele instante? Então, isso é um conceito que o aluno tem que ter. Para quem não sabe, a aceleração é a aceleração da gravidade em qualquer instante. Eu atirei, a partir daí ele está sob a ação da gravidade e essa ação, mesmo quando ele para ali em cima, a velocidade dele é zero, porque ele subiu e ele começa a cair, a velocidade ali é zero, mas a aceleração continua sendo igual à aceleração da gravidade. Muitos alunos confundem isso. Acham que por ele ter atingido aquele ponto onde a velocidade é zero, a aceleração também vai ser zero. Então, ele propõe esse teste conceitual. Alguns alunos vão acertar, outros vão errar. Vamos imaginar um professor de português que está ensinando regras de pontuação. Vírgula, ponto, e coisas assim. Ele vai propor uma frase e os alunos vão fazer aquela pontuação para ver se eles entenderam aquele conceito que ele está trabalhando naquele momento. Então, o teste não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. O que é importante na instrução por pares é que o aluno vai responder aquilo num primeiro momento individualmente. Aí é que vai entrar a instrução por pares. O professor estava dando a aula, parou, fez essa pergunta, uma coisa rápida, conceitual, relativamente simples, e aí ele propõe o seguinte, bom, por que que alguns responderam uma coisa, por que que outros responderam outras coisas? Por que que um aluno respondeu, deu uma resposta, e o outro deu uma resposta diferente? E aí ele para a aula por dois minutos e propõe que os alunos comecem a conversar entre eles. Para um tentar convencer o outro que a sua resposta está certa. Normalmente, o que vai acontecer? Aquele aluno que tem mais domínio, que entendeu o conceito, que conseguiu atingir a compreensão daquele conceito, ele vai conseguir convencer o colega que não entendeu muito bem de que ele está certo. E aí ele faz o quê? Ele repete a mesma questão. E é exatamente isso, ele repete a mesma questão, onde os alunos têm a possibilidade de responder novamente. E aí, normalmente, o índice de acerto nessa segunda vez é maior. E aí ele vai propor uma outra questão, um pouquinho diferente, abordando o mesmo conceito, para ver se, de fato, os alunos responderam. Então, o professor usa 10 minutos, 15 minutos, quando muito, da sua aula para fazer esse teste conceitual aplicando a instrução por pares. É uma coisa muito simples e muito fácil de ser feita. Existem alguns aplicativos gratuitos, o Kahoot, o Socrative, o Pool Everywhere, vários aplicativos que existem por aí, a maioria deles gratuitos, em que o professor tem a possibilidade de usar um recurso tecnológico, seja na aula presencial, seja na aula remota, ele vai usar um recurso tecnológico simples, gratuito, para aplicar o teste conceitual e para aplicar a instrução por pares. Então, nos próximos vídeos, a gente vai começar a abordar como é que o professor pode usar algumas dessas ferramentas. Então, o professor vai... a gente vai mostrar como é que cria a conta, como é que faz as questões, como é que elabora teses conceituais em algumas dessas ferramentas. E aí, de fato, a gente vai entrar nessas aulas que eu estou chamando de professor digital. O que nós vamos fazer no quadro professor digital é usar esses recursos, que não são necessários, eles ajudam, eles facilitam a aplicação, eles dinamizam, eles tornam um pouco mais divertidas, mas eles não são essenciais. O essencial é o professor pensar em estratégias interessantes, pensar no momento, e deixar o aluno participar da aula. Isso que é a parte importante. Se isso vai ser feito no remoto, no presencial, usando ferramenta tecnológica ou sem usar ferramenta tecnológica, no caso do presencial, sem usar ferramenta tecnológica nenhuma, isso importa pouco. O que importa? A ferramenta tecnológica só ajuda, mas ela não é absolutamente essencial. Ok? Então, na próxima semana, a gente vai falar do Kahoot. Talvez seja o mais simples de ser usado, o mais simples de ser feito, mas nas outras semanas a gente vai abordar alguns outros aplicativos aqui no canal. Ok? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. É só apertar esse botão vermelho aqui e inscrever-se, e do lado do botão tem um sininho. Então, se você apertar o botão de se inscrever no canal e apertar em seguida no sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo, o YouTube vai mandar para vocês um aviso por e-mail de que o vídeo foi lançado. Então, é uma maneira de vocês estarem sempre presentes aqui no canal. Também, façam seus comentários, dê o seu curtir e compartilhe com os colegas. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.